Aquele teu toque Teu beijo molhado Meu amor Do jeito que olhas pra mim Eu perco A noção do perigo Eu vejo As estrelas mesmo a tocar No teu corpo ama esquentar Não dá não Tudo tem uma razão de ser Deixa-te levar O que é meu é teu Por que sou capaz de fazer Tudo Do jeito que olhas pra mim Eu vejo o mundo sem fim Não dá não Pelo teu toque Teu beijo molhado É tudo o que eu quero Sou mais Sou mais O teu abraço Que sinto apertado Me envolve gostoso Sou mais Sou mais Muita vez Por ti sou capaz de fazer Sou tu Sou tu Do jeito que olhas pra mim Eu vejo o mundo sem fim Meu amor Baby 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 É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Sou mais Sou mais É tudo o que eu quero Envolve gostoso Sou mais Sou mais Sou mais Sou mais Sou mais Sou mais Eu e tu Sem que ninguém nos possa incomodar Contigo a noite não vai acabar Meu amor ��ê Que agradeceu Se com a noite não vai acabar Então Nossa Nossa